É, não precisa falar nada sobre o Izerra, né, Izerra é uma história aí do nosso samba. Dizer que a gente está lá, né, assumimos a nova gestão da Secretaria de Cultura, assumiu em janeiro agora e vem fazendo um trabalho que a gente tem recebido elogios aí, diante inclusive de muita dificuldade, municípios da Baixada Fluminense com dificuldades financeiras. Mas, geralmente, a cultura não tem o orçamento que a gente gostaria que tivesse. Num momento desse, né, difícil para os municípios, a gente fica numa situação também um pouco difícil, mas a gente faz o possível para tentar ajudar. E eu, particularmente, tenho um envolvimento com samba muito grande. Antes de estar ocupando o carro que eu estou ocupando agora, a gente sempre fez roda de samba aqui em Nova Iguaçu. Eu já trouxe muita gente para cantar em Nova Iguaçu, Luiz Carro da Vila, Turim Gerais, Monarco, Boacir Luiz, muita gente, Wilson Moreira. E a gente está sempre nas rodas de samba, né, Nilson e Roxinho? Ele está sempre junto aí, curtindo o samba. Então, esse é o recado por enquanto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Eu quero agradecer a presença de todos e peço que cada um de vocês se dedique ao máximo porque nós estamos numa corrida à vela aí para mostrar o nosso trabalho, para que essa essência do samba de raiz, essa essência do samba verdadeiro, não é que eu seja o verdadeiro, eu torço pelo samba verdadeiro, eu torço pelo samba de raiz, aquele samba que tem história, que tem cultura e que sabe muito bem alegrar o povo. Tá legal? Nós vamos dar uma passadinha aqui nos pagodes aqui para dar uma abertura musical, tá? Depois a gente vai fazer um outro bate-papo com mais alguns convidados, vamos entrevistar aqui alguém muito importante do nosso QG, dos compositores e amigos de Zé da Silva. Valeu? Vamos tentar o avião aí para animar um pouquinho? Vamos tentar o avião aí para animar um pouquinho? Seus versos são feitos com muito respeito, voar um dia vem do coração, e quando a primeira se encontra mais imunas, vai estimular que vai acontecer. Mas se você torna patrinhos, e vem, são feitos com mais conteúdos, e para você, mas se você... Música É isso aí gente, valeu para mim, valeu para posar na garganta, para se tratando, mas vem colaborar com a gente aqui, obrigado Carlinhos, isso aí é totalmente incompreensível, não tem problema nenhum não, vamos só gente, vamos dar uma rodada aqui, apresentando os nossos parceiros, os nossos compositores, volte o meninão, parceiro, compositor da melhor qualidade, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a sua presença no nosso programa, a sua presença no nosso esquema de trabalho e muito obrigado em nome do QG do Samba, valeu, volte o meninão, fale alguma coisa aí das suas traverturas que você faz, dos seus esquemas de samba, das suas composições, do seu trabalho dentro da música popular brasileira, gravou com vários artistas que eu estou sabendo, nós temos o Terce Caio, eu gostaria das suas palavras, volte o meninão. Bom, alô, obrigado a Ana Nilce, obrigado Rochim, obrigado ao seu netíssimo secretário de contorno aqui de Nova Iguaçu, né, e para falar um pouco, né, eu tenho que falar de quando eu comecei no samba, em 1965, saímos da bateria, morrendo de São Guedes, depois ingressei na bateria, morrendo de São Carlos, e mais tarde participei da aula de Conteiros de Conteiros, sendo apresentado ao nosso ilustre e saudoso Bezerra da Sul e pelo general Xandu, e hoje eu vou fazer algumas composições, estava integrando a aula de composição do da Estássica, tem para o livro de São Carlos, né, depois que vai estar, e eu tive a velocidade de se apresentar, porque eu estava com o trabalho, já tinha apresentado o ministro da Bezerra da Sul, foi apresentado pelo internamento Bezerra da Sul e pelo objetivo de ir. E eu tinha elaborado a música Candidato Caô Caô, e só que o Pedro Cortino, ele tinha aquela pegada exclusiva do Zé Rada Silva, que nem a qualquer um que sabe fazer aquela pegada, como até hoje, está difícil aparecer alguém para superá-lo, né, mas nada é possível, mas no momento não. E essa é a minha trajetória do sábio, também comecei no Bafo da Onça em 1965, também achei Vendo Mala, que era uma cidade louca, mais tarde ingressei no Grupo Show, que era o Grupo Show de Ouro, e integrando a aula de capoeirista, né, e sendo que em 1969 foi o que foi apresentado, né, a gasta de capoeira, e levando o sol todo de um lado ao outro, tanto com a capoeira e o samba. A capoeira foi um pouquinho porque com problema de colônia, ela é de disco, né, mas ela está presente no espírito, né, o samba continua, entendeu? Volta, meninão, beleza, meu parceiro, canta um samba pra gente aí, faz uma mania bonita aí pro meu parceiro, volte, meninão, pra alegrar o nosso programa. O que é jeito dos compositores e amigos diziam da Silva? Me acompanha bem um pouquinho o candidato Caô, Caô, né? O que é jeito dos compositores e amigos diziam da Silva? Ilumbre que gostava da raça, o Negri perdia, levou cachaça, a minha guarda do chambéia, que falou do barracão e lá usou, atativo é a paga comum trato, eu logo percebia, mas eu cortei o prato, para a próxima eleição, né, era um jogo. A pádioca é apagada pelo prato Eu logo percebia a luz do grande aberto Para a próxima eleição Era uma questão de preparar o chão Falando que virou que me ajuda E tá com a cabeça no lugar Mas ele não se deu bem Porque eu via que estava incorporado E se esse político é assapado Cuidado na hora de votar Tanto disse Eu não posso ligar no que eu vou lhe dizer Hoje ele é tanto sobrada Eu mando os olhos no prato e pode escolher Eu não posso ligar no que eu vou lhe dizer Depois que eu me for lido Da esquerda batada pra você Eu não sou grata, você gravata Dizendo que gostava da raça Ela na pentei, bebeu cachaça A minha bagulha jogou E tá com a minha bagulha, tá com a minha água Na pádioca é apagada pelo prato Eu logo percebia a luz do grande aberto Para a próxima eleição É uma questão de preparar o chão Eu logo percebi a coisa que eu te abro Para a próxima eleição Ela fez questão De beber água pra chover Foi lá no trânsito e roubando em lajada O papo tá passando a banhar Mas o menino se deu bem Porque o dia que estava capturado E se esse político tá salvado Foi dado na hora de votar Mas o menino se deu bem Hoje o menino tem que salvar Foi lá no trânsito e roubando em lajada Foi lá no trânsito e roubando em lajada Mas o menino tem que salvar Foi lá no trânsito e roubando em lajada Vai lá no trânsito e roubando em oração Valeu! Beleza, beleza, meninão? Volte, meninão! Eu quero fazer uma convocação aqui da rapaziada que está nos arredores aqui do estúdio para chegar junto com a gente aqui. Olha só, Rogério Costa já foi apresentado, Meninão, agora Pimba, Valde, Valmina Purificação, Raimundo Barros Filhos, Carlinho Rússia foi apresentado, Adilson Botou, Menilson, Roixinho e tantos outros que estão presentes aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalozinho pequenininho, para o cara acertar aí o QG do samba, e vai ter um outro esquema daqui a 5, 10 minutos, então a gente vai fazer uma paradinha, voltamos, o Boca já está derretendo lá no sol, nós vamos voltar em cima, o que vai cantar agora? Boca, canta um pagode aí, Adilson Botou, canta um pagode, pega o microfone aí do Rogério, canta um pagode aí, que na saída do Adilson vai fazer um pequeno intervalo, que é para acertar detalhes aqui do Rogério, valeu? Adilson Botou, profetor do QG, amigo dos profetor do Mundo Nacional. Eu já não vou dar na mão nesse senhor, hein? Um guardaria, um negócio pequenininho, mas, vamos ver se o senhor consegue me, não dá na tonalha, hein? Vamos lá, meu compadre, vamos lá, meu compadre. Vamos lá, meu compadre. E, consequentemente, você se botou numa grande rascada, a curuja pulou, você deu azar, e agora, o homem te chama as falas, e você não sabe o que vai falar. O pernão gostou, eu também não sei o que te aconselhar, não dá na bocada, a coisa tá feia, não dá pra cantar, não dá pra seguir a pena, não dá pra se arrear, ninguém se revista, ela viu tuas fotos, mas, você, vem cá nem entrar, só linda de traco, mas, é um papo pra tu se limpar, só linda de traco, mas, é um papo pra tu se limpar. É que você continua, que você se mantém na cama de rascada, a curuja pulou, você deu azar, não morrerá, o homem te chama as falas, e você não sabe o que vai falar. O pernão gostou, eu também não sei o que te aconselhar, tá na bocada, a coisa tá feia, e me pôr a campanha, você não sabe o que vai falar. Nem deseja que será vindo a foda, eu recebo, não dá pra entrar, não dá pra entrar, mas, é um papo pra tu se limpar, só linda de traco, não dá pra tu se limpar, só linda de traco, não dá pra você entrar. Obrigado, rapaz. Isso, obrigado, adeusso, beleza? Até que fiz, saiu. Saiu, agora, adeusso, valeu. Nós vamos, nós vamos, vou passar a palavra aqui pro roxinho, mais um componente, do que, já é amigo dos compositores, de bezerra da senhora. Alain Ferreira, perdoa do roxinho, é contigo, meu parceiro? Gil de Carvalho, valeu, meu cumpadre, tá chegando, meu cumpadre, meninão, Carmem Russo, que é um forte, arrecer, Rogério, você não, adeusso, meu irmão, irmão nunca é bom. Boca, meu cumpadre, Raimundo de Barrofilho, Melo, meu cumpadre, quem quer falar, em nome do doutor Rogério, daqui a pouco, segundo a escola, Rogério Lima, tá dando aquela força pra gente aí, Raimundo de Barrofilho, Mônica, valeu, rapaziada, vamos dar um comercialzinho, vamos beber uma água, é água mesmo, e vamos voltar pro segundo tempo, entendeu? Chegou a nossa aula aí, Valmir. Valmir, não vai passar mais a gente, mas não vai. Ainda bem que você não falou, meu irmão, vai pra cachaça do bom, a sala do meu cumpadre. Depois volta, esse malandro cantando, que ele tem uma pedra maravilhosa pra cantar. Já, já. Vamos ter que suportar o cantando com essa voz maravilhosa também, aqui. Pô, eu sou no cantão, meu cumpadre, zero a zero. É isso aí, gente, valeu, o papo é descontraído, o papo é de brincadeira, é alegria, é samba do raiz. Vamos ter um barzinho, daqui a pouquinho de volta. Todo mundo tomar água, que passarinho não bebe, lembrou? Valeu? Daqui a pouquinho de volta. Queixei, busco a coisa, todos e a vida do vizinho da Silva. Júlio de Carvalho, o meu amor, e o meu coração. Obrigado, rapaziada. Cinco minutinhos pra botar. Quebra tarde. Nova América Turismo. Aluguel de ônibus de turismo para todo o Brasil. Conforto, toalete a bordo, motorista, experientes, atendimento glaciar e pontualidade, qualidade e compromisso.